Permitir o ingresso em estabelecimento comercial de clientes em quantidade superior à fixada pela autoridade administrativa como quantidade máxima constitui crime. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 65, parágrafo 2º. A prática do disposto no inciso. Inciso 11º, do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. Artigo 39 é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 14º, permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.